É, e o torcedor do Corinthians, claro, não vai perdoar não o grande rival. A média de idade do time titular hoje é de 30 anos. Tentativo de Paulinho, grande defesa de Júnior Oliveira. O garoto gostou, o tiozinho tá feliz, o Paulinho estava na área pra cabecear, Júnior Oliveira estava na bola. Ação, o William parte pra cima, demarcação de Mocellin e de Cristóvão. O William tenta um chute, no susto pegou o Júnior Oliveira, levantando a torcida em Itaquera. Se machucou o Júnior, hein? Vai o Renato, bola pra área mais baixa, passa perigosamente. Renato Augusto, sai o passe pro Juliano de frente, ele vai finalizar. Ele recebe o passe, parte de frente o Fagner pra finalizar de fora. Parece normal, né? Mas o que ninguém esperava é que ele era roubado. Olha ali a tentativa do São Bernardo. Impressionante. Passou triscando pertinho do gol do Cássio, tomou um susto o Cássio. Já achou o Paulinho Mocellin, lá vem ele pro João Carlos, por baixo, desvia o Fábio Santos. Renato Augusto, cabe até o lançamento, ele tenta buscar a área do Juliano, sai bem no gol. Mexe na bola o São Bernardo, a partir de agora, a parte final de Corinthians e São Bernardo. Ele vai arriscar o chute de fora, bem colocado. Júnior Oliveira, a bola é dele. O passe saiu buscando o Paulinho, tem a chance o Corinthians, lá vem Paulinho, bem Júnior Oliveira. Ele cai, a praça, a bola e não solta. Enquanto isso, o Corinthians tenta a partir com o Juliano, vem Juliano. Que passe pro Roger Guedes, entrou sozinho o Roger. Criou-se a chance do Corinthians, lá vai o Roger Guedes. Sai, Zika! É de Roger Guedes! Quinze minutos do período final, lá vem o William com o desvio. O goleiro conseguiu salvar! Ele foi pra rede, só que aí não é rede, não. Renato Augusto partiu de frente, saiu o passe pro Roger. Olha o segundo gol pintando o Roger na rede! Gol! Dele, 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 dele! A Zika foi embora, foi por espaço pra alegria do torcedor corintiano. Eita que era! E na tela da Record em todo o Brasil. Fábio Santos no cruzamento, Roger Guedes na área, pede pênalti, pênalti! Pênalti para o Corinthians na Delquimic Arena! No gol, Júnior! Lá vem o William! E aqui é de... GOOOOOO! É de William! O seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, o retorno de pênalti em Itaquera! Tenta jogar o Silvinho! Sai uma tabela funcionando ali com o Liger! Cássio conseguiu a defesa, salvando o Corinthians! Segundo tempo mudou tudo, já já eu falo pra você. A Valéria finaliza, Cássio pratica a defesa! Opa, chega forte Fábio! A bola passa por ali, o João não consegue fazer o gol! Paulinho tampouco! Quarenta minutos! Quarenta minutos!